Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online Nesse momento eu estou em live aqui no meu canal da Twitch e estou gravando esse vídeo junto com o pessoal Se você quiser participar disso, só se inscrever, twitch.tv barra Tio Sam 82 Se você estiver pelo celular com o aplicativo da Twitch instalado, eles normalmente recomendam Que é algo que o YouTube normalmente não faz por você A não ser que você passe a deixar o seu like nos vídeos e clicar ali no sininho para ativar as notificações Se não, realmente, dificilmente você vai chegar em um vídeo do canal, principalmente se você não assistiu os últimos Ele passa a te recomendar cada vez menos, então contem aí com o apoio de vocês, beleza? Hoje a gente vai jogar com o Zoro Control, deck que foi campeão em Denver Quando esse deck chegou no top 8, entrou um Zoroark e eu falei Cara, Zoroark, fui ver lá Dead Draw Gaming Eu falei, cara, Dead Draw Gaming ganhou todos os torneios relevantes da temporada Sério, eles iam ganhar Era o único cara que tinha time, adivinha quem ganhou? Zoro Control, Dead Draw Gaming de novo Então foi um regional com 600 pessoas Acho que foi um torneio, um dos mais relevantes desse nosso formato E esse deck aqui se sobressaiu dentro do top com Venossaur Tá? A Shining ali, né? De control Tinha ali Red Gigas também com Samina Alguns Apidus E Picarum Então ele se mostrou ali o melhor desse na parte de controle Ele tem diversas ações aqui Cada carta aqui brilha em determinada situação Temos o Ditto que vai evoluir aqui pra Zoroark ou contra a Lola Monkey E uma grande dificuldade Foi até um tweet do Nico Alabaz ali Um dos membros do Limitless Falando que, cara O Monkey de Alola é muito ruim pra minha match Ele tava de Zapdos Ele já sabe ali o que fazer e como jogar contra esse Monkey de Alola Mas montar dois Monkey de Alola Eu não dou conta de reagir mais a isso Então tem partidas que o deck passou a fechar mesmo Só de montar esses dois Monkey de Alola E temos dois aqui na cópia Então fez aqui em cima do Grymer Pode fazer em cima do Ditto A gente tem Maca de Resgate A gente tem um Girafariga Pra mandar cartas da pilha de descarte pra zona perdida Caso o nosso oponente seja um dessas que controla, né? Por exemplo Talvez a gente tenha tempo de usar contra um Malamar Talvez tenha tempo de usar contra, tipo, qualquer um Que reaproveita o recurso da pilha de descarte A gente pode usar Até mesmo na Mirror Aqui a Girafariga jogaria bem Pra reaproveitar os nossos recursos Nós temos o Oranguru Vai depender ali do que a gente tá fazendo Se a gente tá batendo o Desoroark Ou se a gente tá tendo que jogar totalmente no modo controle Se tiver no modo controle O nosso atacante todo turno preferencial vai ser o Oranguru Ele pode reaproveitar os Martelos aqui Temos quatro Martelos Esmagador Que vai jogar numa Karo Coroa Se der cara, descarta uma energia em campo Ou Martelo Avançado Se o deck do nosso oponente for muito voltado Para energias especiais Temos duas Leilis aí Pra ajudar um pouco mais nessa Desica Porque se você for olhar aqui A nossa linha de apoiadores São duas Acerolas Dois Gusmas Dois Juízes E quatro Lilia São dez apoiadores Mas só seis de compra Então claro que a gente conta com o Zoroark Pra ajudar Mas é um deck Muito dependente De um turno um decente Então a gente vai ter que ir em busca Desse turno um decente Pra gente conseguir fazer alguma coisa O Zoroark Ele tá aqui pra cumprir uma função Um pouco mais tanque A gente não quer que de forma alguma Ele seja nocauteado em um hit Por isso que nós vamos trabalhar Três vezes aqui Com item alter de fisiculturismo E não com o aumento de dano Nós temos dois Cidade Lavender Lá no Limitless Ele tá com uma Uma versão que É o estádio do Mundial Tá Como eu não tenho aqui na conta Mas eu acho que foi uma Meio que piada deles ali Então tipo Ele realmente não usa isso Ele usa Cidade Lavender Porque você pode ver A mão do oponente E assim você decide Em alguns momentos Onde bifurcar ali As suas decisões Qual que é a melhor ação Às vezes você tá pensando Em dar um juiz Ou não Sabe Não vai dar um juiz Você olha a mão do seu oponente E vê que a mão dele tá péssima E você cara Vou manter essa mão dele aí Cara Eu tô jogando aqui Então não vou dar esse juiz Então te ajuda um pouco mais Nessa noção aí de controle Pra buscar os pokémons A gente tem quatro ultra bolas Quatro bolas de ninho E dois tesouro misterioso Pra finalizar Além dessa lista aqui Principal Nós jogamos com apenas Quatro energias As quatro duplas Em colores Tá Pessoal Eu queria avisar pra vocês Que o League Cup Da Playground Vai ser o League Cup Mais incrível De todos os tempos Então se você quiser Entrar em contato Saber desse evento Vai ser dia 11 de maio Tá bom No sábado Nós teremos premiações incríveis Tem tudo pra ser Um record O nosso objetivo É meio que tentar Bater esse recorde nacional Pra depois Pra depois a gente Tentar bater o recorde nacional De novo E aí por aí vai Entendeu Vamos dobrando a meta Igual a tia Dilma Falava pra gente fazer E aí a gente Pega ali Vai ter premiações Com o Giraxi Pra primeiro colocado Zapdos pra segundo colocado Isso em todas as categorias A quantidade mínima De jogadores Eu acho que vai ser batida Se não me engano É 40 na Master 30 na Senior 20 na Junior Então você que é de São Paulo Ou região Não fique sem jogar Esse torneio Vá lá Vai ter premiação Em dinheiro Tá também Em premiação Em créditos na loja É muita coisa Tipo sabe Se der 80 jogadores A premiação Vai entrando ali Já de 500 reais É muito grande É a maior premiação Do Brasil E já vai ser a premiação Em Sol e Lua 10 Que lança dia 3 Se o torneio é dia 11 Você já vai estar ali Cara Tipo Jogando um torneio Que vai estar dando Muita Booster Box Muito Booster E pô Já vai pegar Da coleção 9 Então é um hype Assim sabe Se dedique Vai ser esse formato Aqui Ainda não vai valer As cartas da coleção nova Você se dedique E pode participar A esse League Cup Fica de olho nisso aí Nas redes sociais Da Playground De São Paulo Playground SP No Instagram E Playground SP No Facebook Basicamente isso Se confirma lá no evento Participa Vai ter sorteio Entre as rodadas também Independente da posição Que você ficar E você que é padrinho Do canal Sempre tem que ter Um benefício pra você Pode falar lá na Playground No dia do League Cup Que você vai receber Um brinde especial Nossa Tudo bem? Então bora lá Vamos testar esse Zoro Control Vamos que vamos Que hoje o negócio Vai dar bom aqui Cara Tô sentindo que eu tô No meu dia de sorte Esse deck vai voar Na minha mão Ou a gente vai zicar No turno 1 E eu vou falar pra vocês Zicou no turno 1 Dá muito ruim Eu sei que os entusiastas De Zoroark Simplesmente amam Zoroark Porque realmente Se pá é a melhor carta Do Pokémon Seja de todos os tempos Porque é realmente Muito forte É muito embaçado Mas Ele tem um poder De zicar Assim meio estranho A gente vai pegar Um Alola Zegator Será? Vamos lá Quero jogar primeiro sim Tem um deck de evolução Aqui Tomara que seja um turno 1 De lila explosivo Eu vou começar Eu vou começar de dito Vai ter que ser Nós ganhamos aqui né Vamos ver só O que vai acontecer Olha Ele já começou Com o Marshadow ali Eu gostei disso Cara Vamos fazer o Grimer Vamos fazer a bola de ninho Trazer um Zorua Por mim aqui Eu troco o Zoroark Vamos pegar a nossa Lely Para a Lely do T1 A gente só tem um Oranguru no deck Os Martelos estão ali As 4 Dubs estão ali Vamos para a nossa Lely Mais fervorosa aí De turno 1 A gente fez um setup Com 4 Pokémons aí No turno 1 Já é algo bem Bem aceitável O ideal seria ter Pelo menos mais um Zorua Então E a gente pode ter Esse Zorua Bom Nesse momento Eu encerro o meu jogo Com essa carta mágica Virada para baixo Pode jogar aí Mariner's Fun 747 Vamos ver aqui Como é que está o pessoal da live Se eles estão animados Ou não E aí Parará Bom Estamos enfrentando um deck de Alolan's Hector mesmo O pessoal da live aqui Hoje estava perguntando muito A gente estava conversando muito Sobre comprar cartas Se compensa ou não Comprar cartas avulsas E a minha leitura Sempre como jogador Vai ser que É algo extremamente melhor Sabe Extremamente mais tranquilo Menos arriscado É um custo benefício melhor Você investir Na ação correta ali Comprar a carta pelo preço Aí você Você faz a sua pechincha Faz a sua procura Para achar a carta correta E tudo mais Mas O ideal É fazer isso Cara A Girafariga Eu acho que joga muito Nessa partida Já pensou em mandar As energias dele Para a Lost Zone Ele fica tristão Eu acho Mas agora Eu já troquei a Girafariga Vou jogar no modo normal Mas eu acho que Se eu tivesse aqui Mandando as energias dele Para a Lost Zone Esse cara ia ficar triste A Girafariga Ganharia os jogos sozinho Mas ainda dá tempo Vamos fazer aos poucos Eu acho que a nossa play Ainda vai ser jogar de Girafariga Calma aí É porque Trocar essa Ultra Ball Está muito dolorido Aqui Né cara Mas vai ter que ser Eu preciso trocar alguma coisa Eu vou trocar a Ultra Ball primeiro Vai Eu vou guardar o Ventilador Porque a gente está tirando Muito dano dali Cara Eu acho que aqui A gente pode trocar Esse Esse Alter de Fisiculturismo No momento Eu acho que é a nossa play E aqui Vamos tentar anular O nosso oponente A gente vai trocando aos poucos Vamos jogando na Humildade Recuaremos Vamos mandar ali dois E ele já desistiu Olha só O Segrinero está aqui perguntando Não era boa ter usado a comunicação Para Zoru E o Tesouro para Lely Mais ou menos Tipo Eu acho que A Grande Call Por exemplo A Girafariga É uma carta absurda Contra o deck de Alola Zector Né Então se a gente bate Duas vezes com a Girafariga Eu acho que ele 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 A gente transforma a partida Para o resto do jogo Se a gente bater duas vezes com ela Jogando as energias Para a Lost Zone A gente transforma o Hit KO ali Para três hits Dentro de um deck controle Onde a gente está removendo as energias Sabe É uma situação extremamente favorável Bom Dessa vez aqui Eu vou começar a Girafariga Eu não sei o que é ali do outro lado Mas vamos a Girafariga Ele está de Mulho A gente fez Zoru Bola de Ninho Bola de Ninho E Lillian Cara Foi incrível isso daqui Ixi É Muito provavelmente Buzzhole Né Ó O dano desse ataque Não é afetado por resistência Mas É ele que começa Né Vamos pôr o Zoru aqui Se for Buzzhole É Buzzhole Já estamos vendo aqui É um pouco chato Porque ele leva o Zoru em um Hit Né A gente vai ter que dar respostas A tempo Essa partida é uma partida Que a gente tem que controlar as energias Ok Ele fez um Ditto ali Ele podia tanto baixar uma energia especial Nesse turno 1 Né Pra ficar tranquilo Pra gente jogar safe Mas não foi isso que aconteceu Vamos lá Vamos jogar uma leve pressão aqui Pra cima dele Vamos fazer o Ditto Vamos fazer um Zorua Vamos colocar a Double em um Zorua E vamos de Lilia Ó Foi um excelente turno Porque vamos lá A gente tem que quebrar só uma Vai Primeiro deu Coroa É Aí foi Lamentável Acontece também Às vezes Cara Eu acho que eu vou esperar aqui Com essa mão Minha mão tá muito favorável aqui Pra fazer algo mais Pesado Pro turno 2 Porque eu acho que eu já preciso Do Oranguru Controle Eu já preciso dele aqui O Alolamaki tem que entrar em campo O mais rápido possível Talvez ter trago Trocado o Zoroark GX Pra um Grimer Teria dado um pouco mais De consistência Que a gente Garantiria o Alolamaki No turno 2 Mas é que ele parece Que tá tão zicado Né Ele não parece que tá muito bem Ó lá Ele vai buscar um Sneasel Ele veio de Hospitalidade da Erika Já não vamos tomar um Guzman Beleza Tomamos um Soco Jato É isso aí Paciência Vida que segue Vamos trocar primeiro Esse Juízo E se a gente Acha algum Pokémon Se achar um Pokémon A gente já troca ele Pro segundo Zoroark Não achamos Acho que a gente Pode trazer um Oranguru Aqui Cedo ou tarde A gente vai precisar Daqueles Martelos Cara Nesse momento aqui A gente tem mais medo Do que do Yavai Eu acho que sim Né cara O Yavai é um Pokémon Bem chato aqui Então eu acho Que a gente pode dar Guzman ali E nocautear esse Yavai Tranquilo De boa Sossegado É isso Sem Juízo Sem nada Agora é a hora Da gente achar A famosa Acerola Porque se a gente Não tomar um Hit One Hit KO Né aqui Que eu acho que seria Só com uma Bish Energy Se ele fizer uma Bish Energy Não vai dar muito bom Pra nós Mas se ele não fizer Fica meio que Agradável Pra nós também Tomamos um Socão Jatão Agora é achar Acerola Acerola Amiga Esturno A gente podia dar Lele Pra ela Mas não tem como Fazer isso Simplesmente Cara Vamos dar aqui Tesouro no Tesouro Vamos trazer um outro Zoroark Colocar Energia nele E agora sim Eu acho que a gente Pode trocar Cara Depois do Juizinho É Não Vamos lá Trocar essa outra bola Trocar essa Zorua Ok Vamos ter que dividir Aqui né Vamos esperar É difícil enfrentar um deck Com fraqueza assim De frente É um pouco mais Hardcore Vamos colocar um dano Pra cima desse BuzzRole Tomara que ele não consiga Controlar a gente Não consiga fazer Muitas coisas aí Absurdas Aqui eu caminhei Pra um setup De talvez ter 3 Zoroark Porque Se a gente não tá comprando O que a gente quer A gente vai atrás De comprar A gente vai dar um jeito Temos o ladeiro aqui Pro lado dele Nessa partida Nessa partida A gente deu Uma anulada Ali na Na Diancy Se tivesse os 20 De dano Da Diancy A gente tinha sido Nocauteado Por exemplo Ainda Nenhuma Cerola Eu acho que no próximo turno A gente acha uma Cerola Viu A gente vai conseguir A gente vai conseguir Ficar um pouco mais tranquilo Torcer pra não morrer Nesse turno Tomamos o soco jato Ok Ele mudou o alvo dele E isso me deu Um baita tempo Cara Não sei se foi a play certa Ele mudar esse alvo dele Eu vou descartar O Lalamank Primeiro Vamos trocando Achamos a Cerola Show de bola Vamos trocar a bola De Ninho Achamos duas Cerolas Cara Situação extremamente Agradável agora Vamos voltar Esse ativo mesmo Já que ele Fez o favor De não dar 30 de dano Nesse daqui do banco Eu só espero Que isso daqui Não seja um bug Do online Que eu não fique Com esse tanto de dano Mesmo no meu Zoroark Beleza Fiquei só com os 30 Cara Nós estamos matando Então não tem motivo De usar o martelo Mas vamos que vamos Olha aí O Zoroark Tá peitando Os buzz rolls Meu amigo Aqui nessa live Aqui É Igual o Super Sonic Tá aqui falando Que se vier o Yavail Matando o Dubank E prendendo o Oranguru Na frente É quase um GG É verdade Mas o que eu posso fazer Quanto a isso Nesse momento Segurar a onda Aqui né Cara Opa Aí morremos Aí morreu demais Que combinação Né Também Aí é foda Não morremos A gente fica vivo Ah Ficamos vivo Por causa do Alter Cara Que loucura Nossa Gigante esse Alter Man Que isso Ah cara Eu acho que Eu vou seguir Na minha estratégia Aqui Seja o que God quiser Vamos no loop Aqui de Acerola Vamos seguindo A gente podia ter Trocado antes Né cara Tô com 17 cartas No deck Eu tô começando A ficar com medo Sabe Eu acho que Minhas jogadas Estão muito já Definidas Vou colocar Esse Alter De fisiculturismo Aqui Vamos ver A mão dele Ele tem a Unity Ele tem a Ultra Ball Ele tem tudo Que ele quer Se ele quiser mesmo Ele simplesmente tem A gente vai ter que Bater de Oranguru A gente tem Doubles ainda Temos Doubles Vamos ter que achar Essas Doubles Não dá pra ficar Sem elas não Troca ali depois E tudo mais Maca de Resgate É interessante Trocar essa Ultra Cara Não precisa Dessa Ultra Nesse momento Dar uma Filtrada Ok Dois Martelos Me deixou Bastante Satisfeito Pra um Uma tentativa De próximo turno Bom Ele tem uma Energia Napolitano Né cara Alguma coisa Ele vai ter que fazer Contar essa energia Napolitano O meu rolê O meu rolê É ele não comprar Não dar mil de dano Em todos os Oroarics Com o Yavai Aí vai ser A galera tá aqui ó Falando que o Alter Tá jogando demais Que o Alter Melhor carta do formato Rapaz O Alter Tá segurado ali Contra esse Buzz Azul Com Biche Energy Muscle Band Foi realmente incrível Viu Ele tem Gusma E ele preferiu Colocar no bicho Da frente Cara Que loucura Ele preferiu Me dar uma porrada Ok É realmente Eu não entendo A necessidade De ele fazer Tudo isso Que ele fez Né Será que precisava Desse drama Todo aí Que ele fez Vai que acha Um Order Pad Né Cara O Order Pad Já foi Desse deck A gente ainda Não achou O Order Pad Né Velho Podia muito Achar o Order Pad Tô achando Não achamos Relativamente Muitas coisas Que a gente queria Cadê o Order Pad? Vamos ver Vamos ver a mão Vamos ver a mão do nosso Brother Ele tem uma energia Ele consegue fazer Ele não consegue fazer O Yavail Ah não tá fácil Pra ele não né Deixa ele jogar lá Não tá muito fácil Pra ele não Vamos que vamos Cadê a mão do meu Deus Cadê os nossos Guzmas A gente tem mais um Guzma Em algum lugar Tá no deck A gente tem que ir atrás desse Guzma também Importante Ele subiu de Buzz Se esse cara Só bater de Buzz Ele vai matar Os Oroarques do banco Ele vai a dois prêmios A questão é se Em dois turnos Ele consegue matar Os dois Oroarques Eu acho que ele Precisaria de faixa Ele precisa de faixa Que já tem duas Na pilha de descarte Ele precisa de Nogueira Que já tem três Na pilha de descarte Ele só bateu Soco jato Bateu, bateu É Aqui a gente Tá praticamente perdido A gente não tem Mais acerola Mas O que o nosso amigo Tem na mão Ele não tem nada Na mão Ele não tem nada Na mão Então eu acho Que a gente não morre Ele consegue Matar o ativo Se ele matar o ativo Com impacto sudo Com expansão GX Não interessa muito Pra nós Sabe Vamos lá Tivemos uma coroa Aqui Ok Vamos trocando Trocar uma lili É A gente errou Todas as moedas Achamos o Guzman GG Matar o Yavail Né cara O Yavail Pela Pela falta de respeito De ter me deixado Preocupado A partida toda Vamos que vamos Zoro controlzinho Da massa Aqui na live A gente já tá Numa sequência De quatro vitórias Com ele Vamos ver agora Se a gente pega Algo que esses Martelinho Faz efeito E a gente bate Com o Oranguru E controla a partida Pra ficar ilustrada Essa parte controle Mesmo Dele Porque eu senti Que essas primeiras Aqui a gente acabou Jogando o Desoroark Mas com a segurança De poder estar controlando A qualquer momento Ali As acerolas Foram que jogaram Bastante Nesse 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 jogo Legenda Zero dois Olha só Será que é BR? Já vou mandar um olá Porque a gente é educado Vamos mandar um cara aqui Olha aí Deu um detetive Pikachu Essa moeda aqui Ela me escolhe Meu amigo Deseja jogar primeiro? Sim Essa é a moeda Topper 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 Muito linda Vem no Blister Quádruplo De Detetive Pikachu Essa mão aqui Eu já acho Ela um pouco mais duvidosa O Palpad Eu tava falando Do Order Pad Eu queria o Palpad Na partida anterior Pra gente voltar As acerolas De um jeito Que a gente poderia Comprar a acerola E E achar ali O rolê em si Cara Vou trazer um Zoro Aqui É isso que a gente tem Né cara Nossa A gente comprou Nada Que loucura Bom É isso né Senhoras e senhores Dependendo da situação A gente bate E vai deixar o brother Confuso Podia ter colocado Essa Double Antes né cara Pra comprar uma mais Vai Vamos ver qual vai ser O nosso Top Deck Dependendo Teria feito a diferença Esse turno Não queria ter colocado Agora Vamos tomar um Volkner Aí logo no T1 Cara Vai ter que Vai ter que Essa partida Se a gente não tem Nada pra gerenciar A gente vai ter que Ter conhecimento profundo Vamos ter que Ir de conhecimento Profundo Meu amigo É o que tem Pra hoje Essas cartas São inúteis Nessa partida O Martelo Avançado Ele só trabalha Com energias Especiais Ali É Energias básicas Ele não trabalha Com energias Especiais Esse deck Ele é Extremamente dependente De fazer um turno Um decente Cara Extremamente dependente Nossa Se ele tivesse Matado a gente Eu ia chorar Horrores Não teria Feito Diferença Não Cara Vou fazer o Tozorua É isso É isso né galera Conhecimento profundo É o que temos Pra hoje Se ele conseguir Bater os 10 In de dano Dele É suficiente Já Ele vai fazer um De outro Ele vai fazer um GX Se ele der Guzman Também Pra 30 A 30 A gente perde Um Oranguru Com duas doubles Ah não Ah não mano Não erra essa Cara coroa Aí Tomamos uns Ápidos Pra 10 Cara Que absurdo Vamos lá Parece que não tem De outro não No deck Agora teremos O jogo Vamos lá Não um baita jogo Mas teremos O jogo Nossa cara E não é que a gente Achou a double Que loucura né Vamos lá Vou descartar o estádio Aqui Porque nesse momento Não é nada Do que eu estou procurando Já pensou Se a gente lota Esse banco E começa a pôr Pressão lá do outro lado Cara A gente já usou Suporter Então Guzman Desculpa aí Não é Pessoal Nossa Quase hein cara Quase 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 A gente já mandou Um Muck de Alola Pra pilha de descarte Não né Então vamos lá Na verdade Bora lá Que o Muck de Alola É grande Nessa partida Aqui Gigante Não rent Mas ao menos Temos uma história Pra contar Nessa partida Aqui né Demos uma volta Graças ao nosso Oranguru 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 amigo Que deu O seu conhecimento Profundo Pra que a gente Conseguisse fazer Alguma coisa Nessa partida Ah O cara tinha Um Jotel na mão Poxa Vamos lá Vamos tomar o GX E não toma mais Será Ou vamos tomar 110 Puro Tomamos um baita De um Chacode Corrida Veloz Ok Bom Esse é o melhor Turno disparado Pra gente jogar De Oranguru A gente consegue Fazer isso Vamos descobrir Agora É que a play Nesse turno Pra mim É muito Uma acerola Sabe É muito Muito Uma acerola Então Vamos lá Eu vou de acerola Que seja Pra anular O turno dele Sabe A gente vai ficar Sem Orangurus Aqui Mas Paciência Muita paciência Nessa hora Muita paciência Vamos trocar Ultra Gigante E aí A gente fecha Ele lá Seja lá O que for Que ele For fazer Quiser Fazer Vamos lá Ele não tomou Dando Porque ele Tá com o GX Viu galera Ativado Faz parte Acontece Agora É ver Como que ele Vai lidar Com esse Monkey Jalula A gente Não tem Espaço No banco A gente Não vai Fazer Gerenciamento De recursos A gente Tem uma Double Só Em algum Lugar Da vida O primeiro Oranguru Foi embora A gente Só tem Uma Double Um Oranguru Que tá Em algum Lugar Então Vai ser Muito Difícil Essa partida Só se A gente Ver Que ele Tá com Total Azar Sabe Nesse Momento Mesmo Ele teria Que tá Muito Azarado Aqui Tomamos 110 Ok Olha O Oranguru Tá na mão Podia ter Dado a Lillian Primeiro Né Cara Facilmente Ó Foi importante Tirar Essa energia Aqui Viu Achamos Um Outro Zoroark E vamos Achar Um Outro Zoroark Bom Agora A gente Setou A gente Só tem Uma Energia Na Vida Mas Tamo Firme Aqui Na Quest Ele Tem Ele Tem Um Gusma Esse Gusma Vai ser Chato Porque Ele Vai Chamar O Mucky Ali A gente Vai Precisar De Achar Um Gusma Temos Gusma Temos Ainda Por Lá No Deck Algum Lugar Tem Vamos Lá Opa Será que tá safe? A galera da live tá falando que tá safe aqui? Acho que não, hein? Tá falando que tava com lag ali? Alguma coisa? Deu lag aí, galera? Tomamos um Gusma aí Ok Bom Vamos ter que ir atrás do nosso Gusma, né? Nessa brincadeira aí Ou de recuar esse Alola Mucky Não tem o que fazer Um switch aqui seria bem Bem aceito nesse momento Vamos começar dando essa Lilian Não achamos o Substituição Vamos trocar o Dito Eu acho Achamos o Gusma Não, cara Putz Mandei muito mal, galera O que que eu tenho no deck agora? Tinha que ter guardado pro Gusma, né, cara? Achar o Gusma e usar o Gusma Será que tem a substituição ainda? Agora eu tô cavando a substituição Pra tentar me recuperar desse erro aqui Olha aí como veio Que loucura Esse deck é muito absurdo, né, velho? Vamos lá Torcei pro nosso amigo não ter muitas coisas aí A gente vai poder bater de um turno de Oranguru Tranquilo Quando eu liberar espaço nosso deck Ele já subiu de Absol Então ele tá confiando que ele tem que fazer esse recuo, né? Colocar energia ali Se ele quiser jogar Se ele quiser apresentar Alguma coisa Cara, ele não nos nocauteou Isso é muito bizarro É Cada dia é mais tranquilo, né? Agora é esperar Porque a gente tem que dar até esse juiz aí Pra gente não perder o jogo Vamos ter que jogar na Humilde aqui, ó Quando a gente tiver perto de perder de deck out aqui A gente tem que voltar ali Guardar esse Guzman Que o Guzman pode ganhar o jogo aí pra gente A gente precisa que esse Zoroark saia de jogo Por incrível que pareça A Double também não pode ser o último prêmio, né, galera? Tem esse porém aí, né? Tem esse fato muito importante Ele deu o Volkner Ele acha um item de substituição E ele acha a energia A questão é Graças ao Alter de fisiculturismo Esse Zoroark não tá morrendo Baita carta Baita tanker Absurdo Ele consegue fazer o loop ali Mas ele não consegue matar a gente Ah, com corda de fuga Com corda de fuga As coisas ficam um pouco mais interessantes Vamos assim dizer Ele deu a corda de fuga Aqui a gente pode fazer Tanto faz, né, cara? Quem a gente quer subir aqui Nesse momento Pode ser o Zoroark mesmo Ele vai pelo menos Pôr o dano dele na mesa Tá certo ele A gente acha a Double Então a gente tá Um pouco mais safe aqui Próximo turno Tem que rolar o Juiz De toda forma Compramos uma Cerola Grande play também É, cara Agora ele tem que fazer Muita coisa, viu Pra ganhar essa partida Muita coisa Olha, eu particularmente Eu me considero um jogador Zero de controle Entendeu? Tipo, não é o tipo de deck Que eu gosto Ele fez o que eu temia Mas ele chamou o Pokémon errado Ele chamou o Pokémon com dano Onde a gente pode usar uma Cerola E aí ele deu tudo Que a gente precisava Aqui Deixa eu mandar uma Bela jogada pra ele O deck realmente Foi incrível Aqui nessa partida Viu, galera? Jogou o puro Em todos os momentos Foi um deck absurdo, tá? A gente podia ter feito tudo Aqui A gente pode Absurdamente Tudo, tudo, tudo Bom Fechamos aqui, né, cara? Numa sequência aqui De fora a primeirinha Que a gente perdeu aqui na live Esse deck venceu todos Esse Zoro Control Talvez esteja certo O Pedro Eugênio Torres Falando que é o melhor deck Do formato Foi realmente Absurdo aqui hoje Na gameplay, cara Olha aí O Gesores lá Tá ali falando Cara, melhor deck Do formato mesmo Cara, no comecinho Da partida Eu desacreditei, viu, galera? A galera tá falando aqui Que acreditou nessa partida Contra os Aps aí O tempo todo A gente começou bem mal aqui, né? E o deck Deu uma reviravolta O deck Se saiu bem depois Foi algo Realmente surpreendente mesmo Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Foi gravado aqui Diretamente das lives E eu acho que Pra quem tá assistindo o canal Não tá perdendo nada Em entretenimento também Acaba que fica sendo Uma coisa legal Agradecer as últimas pessoas Que se inscreveram O Death que doou hoje 100 bits aí na live O Karorus S3 ali E o Zou Seid E o Plantatu Plantatu 560 Fala, galera Muito obrigado aí Todo mundo que tá chegando agora Boa tarde E tamo junto Vamos continuar com a live aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de beber água A água é muito importante, hein, galera? Se hidratem aí Por favor Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais, hein? Uh! Tchau!